Minha estranha loucura O que não tem desculpa É fazer dos seus erros O motivo qualquer A razão da minha culpa Eu acho que eu paguei O preço por chamar demais Enquanto pra você Tanto fez ou tanto faz Me enganando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim